Quem gosta da cachaça Um caminhão de Itaibaba, três carretas de cristal Seiscentos litros de cachaça regional Doze caixas de tequila com muito limão e sal Mistura um red ou black, água de coco natural Quem gosta da cachaça pode aproveitar Que hoje a festa é open bar Gatinha, pobre bebê, vamos zoar Que hoje a festa é open bar Quem gosta de cachaça aproveita que hoje é Claro, tá tudo open bar Dozentas caixas de boêmia tem mais cem de original Seiscentos litros de cachaça regional Doze caixas de tequila com muito limão e sal Mistura um black ou red, água de coco natural Quem gosta da cachaça pode aproveitar Que hoje a festa é open bar Gatinha, pobre bebê, vamos zoar Que hoje a festa é open bar Quem gosta da cachaça pode aproveitar Gatinha, psiu, pobre bebê, moça Bebe, 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 bebe Vamos zoar, vem, vem Que hoje a festa é open bar Almoçada, se for dirigir Não pegue a um, mas se for ler Chama o noício Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau